O que me foi a minha ex? O que me foi a minha ex? Oh, 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 mulher Eu te digo, eu te digo Mas se vai ser desviado Se acabar um trocadinho 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 E a dança do punho A dança do punho Para o céu, para o céu E aí, poxinha, papapá O binate do animal E aí, japa E aí, poxinha,พra Em路 Ele sempre queijo Se acabar com você E no primeiro Eu vou subir O gay Ali o váção do Senhor, já foi comigo também Jamothão, senhora a te Castro E agora o Senhor Música Vamos te ver só Ela brilhava É você Corono Fada de avó Vai meter É você Vida 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 Joga a mãozinha pra cima que é do Paissanã Essa aqui é do Paissanã Campeão do primeiro turno Campeão do Campeão do paissanã Isso não tem turmeric Despe fera Joga a mãozinha pra cima Campeão 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 Joga E as solchen Tem Uma As Pode ser mais alto, pode? Assim, assim, ó Ó, quer que isso é azul? Você é mais alto, é mais alto, é mais alto A torcida não vai ser 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 mais alto A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem de um beijo e calma Agora, agora, agora Vamos lá, vai Vem de um beijo, porra! E aí, vai lá, gente, vai atrás Vamos chegar pro sininho, rapidinho Vem de um beijo, porra! Não dá pra ficar, o Brasil! Dinha melhor, vinha pra ficar, vinha pra ficar, vinha pra ficar, corra palinho, nós queremos chegar, de vida dentro, nós queremos chegar, já virem daqui, caras nossas princesas, a amigura chanária, convivir! Nós queremos chegar, nós queremos chegar, nós queremos chegar, E aí 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 É, 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 é Assim é, afinal Pode ficar curtindo, pode ficar curtindo Pode ficar curtindo, já colocando na parada Vai chorinho? Já tomei no carrinho, já tem brincada Começa a brincar na barada Pode ficar curtindo, já colocando na parada Não pôs sobrinhas, você já entende a nossa faca Você está com a minha cabeça Você está com a minha cabeça, a minha cabeça Todos estão 30 minutos, estão 10 minutos Não é algo que você quer fazer Você está com a boca Você está com a minha cabeça Não se escurem em uma gestão, não há nada Não há um dia, não há nada, eu vou ficar só no canto Eu sou uma espelha, eu vou ficar com a minha cabeça Não é que euher, eu vou ficar com a minha cabeça É uma loja ou outra assim, 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 assim São amores, amores que batam Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Tens a idade de que eu descanso aqui pra nós O que é, o que é? Tens a ti e se quiser, as coisas me faz lembrar Como é que é? O 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 que é? Amei, Amei, Soumete, as cães do rock É preciso dizer a praia de Fala, Fala! Tá toda noite, sozinha, eu passo, sem você, eu ir ao lado Cume outra vez Eu estou indo, eu estou indo, eu vou ser sozinha O que é isso? 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 O que é isso?